H2O Meninas Sereias Versão Brasileira Sensauro Versão Brasileira Sensauro Versão Brasileira Sensauro Legal, são milésimos abaixo do meu recorde Nanda, você nadou muito bem mesmo E amanhã vou fazer ainda melhor Duas semanas e estarei pronta para os campeonatos Nossa, que legal Cleo Ei, Cleo É com você mesmo Eu preciso de ajuda aqui Me ajuda? Eu acho que não Ah, qual é? Por favor, usa o dia que não está funcionando E eu só preciso que você me passe as ferramentas Eu demorei para perceber que tinham roubado a minha vela de ignição Mas funciona sem uma? Não Sem vela de ignição Não tem ignição Eu já estava cansado dele mesmo Por que eu? Eu não roubei a sua vela de ignição Porque você está aqui, Cleo E meu pai vai comprar um barco novo para mim Quer saber? Se você consertá-lo, pode ficar com ele Isso não tem graça Está brincando? Para mim tem, certo, Nate? É Tchau Igor Parece que você vai ter que nadar, Cleo Eu não acredito Escuta, isso é algum tipo de resgate? Porque senão você entrou numa roubada Eu não quero ser chata Mas a gente está indo para mar aberto Nós duas Você roubou isso? Igor Bennett é um mala Qualquer coisa que eu puder fazer para atrasar o lado dele vale a pena Legal Obrigada, Drica Sabe meu nome? Sei Bom, eu te vejo por aí desde quando você chegou Quer dizer, eu sempre quis falar com você Se segura Se segura Eu te vejo por aí Eu te vejo por aí E aí, Nanda? Quer dar uma volta? Você tem permissão? Parece a minha mãe Querem um pouco de velocidade? Não é perigoso em um barco desse tamanho? Relaxa Já relaxamos? E daí? Estamos flutuando e não afundando Ainda não Acho que acabou o combustível Vamos remar até aquela ilha? Ilha Mako? Esquece Ninguém vai para lá Ela está cercada de tubarões E corais E mangues Bom A gente não tem opção Não tem opção Alisa Como é que a gente vai voltar pra casa? Boa pergunta, Cleo. Pergunta pra sua amiga. Agora a culpa é minha. Ah, e de quem é a culpa? Quem levou essa coisa a quilômetros da costa? Tem sorte por eu ter isso. A Nanda tá sempre preparada. Ai, eu tô tão feliz por ela. Tá sem sinal. Vamos pra um lugar mais alto, tá? Você faz ideia de onde estamos indo? Mais pra cima. Ainda está sem sinal. Mas talvez a gente não consiga sinal. E aí? E se a gente não conseguir ligar pra ninguém? E se ninguém encontrar a gente? Teremos que tirar na sorte pra ver quem vai virar o prato do dia. Não tem graça nenhuma. Tô só liberando atenção. Tá piorando as coisas. Cuidado onde eu piso. Eu não consigo. Tá escorregando muito. Deve haver um outro jeito. Eu tô bem. Eu tô bem. Consegui subir? Não. Tem certeza? Vai, tenta. Eu não consigo. É impossível. É muito íngreme. Eu vou descer e ajudar ela. Tá maluca? Não faz sentido. E se você... Tá tudo bem? A minha perna tá doendo. Deve ter torcido. O que tá fazendo aqui? Mas você desceu? Você devia ficar lá em cima e jogar uma corda ou qualquer coisa assim. Ah, é claro. Eu leio pensamentos agora. Que corda! A gente não devia pensar em como sair daqui? Claro. Não tem saída. Vamos tentar por aqui. Vamos lá. Nossa, isso é como o cone de um vulcão. E não vai entrar em erupção, vai? Está durmente por 20 mil anos. Eu acho que estamos seguras. Vejam, ondulações. O nível da água sobe e desce. E daí? Daí que tem ligação com o mar. Deve ter uma saída. Eu não estou gostando nada disso. Nada. Nada. Ai, relaxa. Dá um tempo para ela. Eu estava certa. Só temos que nadar por uns 20 segundos. É direto e bem espaçoso. Podemos sair juntas. Por ali? Eu não. Vamos, Cleo. Não temos outra saída. Você consegue. Eu não consigo. E além do mais, eu não sei nadar. Vai dar certo. Como é que você sabe? Confia nela, Cleo. Que escolha nós temos? Ficar presas aqui para sempre? Vamos, vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Que estranho. Tá bom. Concentrem-se, respirem fundo, tá? Tá bom? Não, 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 não. Foram mais de 20 segundos. Relaxa, a gente conseguiu, né? Estou orgulhosa, Cleo. Sabia que ia conseguir. Aqui é a guarda costeira. Por favor, dirigam-se à parte de trás do barco. Vamos. 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 Tchau. 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 Não pode ficar aí pra sempre. Cleo. Tchau. 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 Claire... Oh. Cheguei na hora errada? Não, a gente combinou as nove. Mas desculpa, Leo, surgiu um imprevisto. De que tipo? É uma coisa importante. Mas... É importante somente pra garotas. Desculpa, Leo, foi mal. Eu preciso cancelar. Oh. Talvez uma outra hora, então. Ô, Leo. Você é tão inteligente. Sabe alguma coisa sobre sereias? Na verdade, não. Tá bom, desculpa. Tchau. Tchau. O que foi? Sabe algo sobre sereias? Você tá louca? Cleo, isso é muito sério. Se alguém descobrir isso, nós estamos enrascadas. Bom, talvez... Algo muito estranho aconteceu com a gente. Não sabemos como e também não sabemos por quê. Tem um jeito da gente descobrir mais. Como? Voltando pra água? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esquece. Eu vou. Só acho que não devo ir sozinha. Alguma voluntária? Não sei se é uma boa ideia. Eu sei que é. Relaxa. Isso não me inspira confiança nenhuma. Dez segundos, não é? É. Um, dois, três, quatro... Dez segundos, não é? É. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Léo, o que você está fazendo? Bem, você perguntou, então eu decidi fazer umas pesquisas Ah, isso é muito legal, né? Mas olha, realmente não precisava Eu sei, mas eu tenho bastante tempo de sobra Olha só, eu achei umas coisas bem legais O mito da cereza é conhecido por no mínimo 3 mil anos As pessoas acreditavam mesmo nessas coisas? Aparentemente sim, elas traziam bons presságios e às vezes traziam problemas também Que tipo de problemas? Ai, não Ignora ele Vamos voltar Cuidado Tá com medo? O que você quer, Igor? O meu pai não gostou de ter a guarda costeira batendo em nossa porta Você não devia ter me dito pra ficar com o bote Eu não gosto que as pessoas queimem o meu filme, Cléo Especialmente meninas como você Na frente do seu pai, Igor Você tem medo dele, é? Você acha que é melhor que eu, Léo? É isso? Todo mundo é melhor que você Aceita isso Cara durão Cara durão Você arranjou um protetor, Cléo? Você e o exército de onde? Isso não vai te ajudar Sabe, Cléo Qualquer dia desses, com ou sem o Léo Algo muito ruim pode te acontecer Aí saímos da água e tudo voltou ao normal quando secamos Como se nada tivesse acontecido Mas aconteceu Ai, essa deve ser a melhor experiência da minha vida Sabe, não tem nem palavras pra descrever Não mesmo Espera Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer E cresce ainda mais De onde vem essa água toda? Eu não sei Eu fiz isso? Eu que não fui Tá bom Isso foi demais Eu tô até arrepiada Tudo que fiz foi Não é justo Por que eu não faço as coisas legais? Eu não sei se legal é o termo correto É assustador Vocês tinham que ter visto a cara do Igor Isso não tem graça Isso deve ser mantido em segredo Podemos acabar tipo de secadas Ou num circo, sei lá E este segredo fica só entre nós, tá? Nosso segredo Nossa responsabilidade O que quer que aconteça, estamos juntas Quer dizer que estamos casadas Essa foi bem engraçada Hora da bagunça, pessoal Sem desculpas Vem cá Desculpa Eu sou tão desligada Mas eu não vou Foi mal Eu vou estar escovando os dentes nessa hora E aí, Cleo Ah, oi, Léo Eu não tenho novidades, é? Não tenho novidades, não Só o de sempre Cleo, você vai na festa da Miriam? Vou, com certeza Não esqueçam, meninas Tragam seus melhores biquinis Será uma festa na piscina Legal, bom Já que você vai Mudei de ideia Não vou, não Nunca mais seremos convidadas para nada legal E por quê? Porque nós temos caudas Minha carreira de nadadora já era Eu só tenho uma pergunta Por que eu? Eu não pedi para que nada disso acontecesse Acha que isso é problema? Eu treino para ser nadadora desde que tinha seis meses de vida Desencano desse sonho porque agora somos aberrações Vocês duas são mesmo demais Olhem para si mesmas Você toma água no meio do ar Rinanga Você acabou de fazer um sorvete Qualquer um adoraria fazer isso Vocês ganharam esses poderes maravilhosos E só o que fazem é reclamar, reclamar e reclamar Eu não tenho poder nenhum E vocês me escutam reclamar? Não Para mim já chega Não quero mais saber de drama Drica, posso sentar? Eu espero que sim Mas não comigo Olha, eu sei que tivemos nossas diferenças E... Obrigado Mas eu quero saber o que está acontecendo com a Cleo Por que acha que tem alguma coisa errada? Porque eu perguntei milhares de vezes Se ela ia na festa da Miriam e toda vez ela mudava de ideia Talvez ela não goste de você Já pensou nisso? Já Na verdade isso já passou pela minha cabeça Mas aí eu pensei Se ela está andando com você, ela não tem muita moral Cai fora, Léo Espera aí, pode me dizer qual é o problema ou não? Não Eu sei que tem alguma coisa Eu nem estou falando com ela direito, tá? Eu estou tentando ficar sozinha por enquanto Então, se não se importa O quê? Ai Tá quente Que tipo de brincadeira é essa? Oi, Miriam Eu só estou ligando para te dizer que com certeza eu vou na sua festa Ah, é provável Bom, eu só pensei em te avisar E o que eu devo usar? Ah, um biquíni ou um maiô? Vai Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Ah, um biquíni ou 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 um biqu É uma festa na piscina, lembra? Eu sei, é que eu tô com uma gripe terrível Que noxo Cleo, eu não acho uma boa você por aqui Pessoas doentes me fazem sentir... doente Devia ir embora Não, eu tô bem É sério, não é nada Eu vou me divertir Tudo bem, mas vá pra fora e não toque em nada Tá bom E não beba nada também Tá bom Ou melhor, mantenha a distância de todo mundo Pode deixar Idiota É Olha quem tá aqui Eu tava mesmo querendo um pouco de diversão Não, nem tenho Não seja simples Você achou graça quando eu fiquei ensopado na semana passada Agora é sua vez Eu tô gripada Eu não posso entrar na água É um resfriado E é contagioso Vamos É hora de nadar E você vai nessa Pode até ser pneumonia Cleo 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 Léo Achei que você não viesse Ah não, eu tava de passagem e resolvi entrar Pra que o equipamento de pesca? Eu nunca saio de casa sem ele Você viu a Cleo por aí? Tá perto da piscina, espalhando doenças Não, por favor, pare O que você acha, Nath? No três? Não Um Dois E três Lacaela, Igor Já que insiste Você é idiota? Você disse pra soltar E eu soltei Vamos beber alguma coisa Vamos aí, galera Leo, eu preciso te contar uma coisa Não, não, não precisa dizer nada Não, eu preciso sim Você sabe que eu tenho um agido estranhamente? Olha, não vai te assustar, tá bom? Leo, você precisa me ajudar Não me deixa Eu preciso muito da sua ajuda Leo, por favor Cadê todo mundo? Estão lá dentro E aí ele fez assim Ele pegou e... Vocês podem me dar uma mão Ela pesa uma tonelada Não podemos Se a gente se molhar Nossas caldas vão crescer É isso que você quer? Vocês duas Vocês todas É sério? Quem trancou a porta? Não tá trancada Pra trás, Leo Pra trás, Leo Nossa, que quente Aí está Seca a vapor Encontrou seu poder Galera, o que tá acontecendo? Depois a gente explica, Leo Brica, anda Nunca curti festa na piscina mesmo? O que tá acontecendo? Devia ter uma olhada No seu aquecedor, Miriam Você não vai acreditar? A gente cronometrou e adivinha quanto tempo podemos prender a respiração 15 minutos Impressionante É, é demais Aguentaríamos mais tempo se tentássemos Será? Acho que pode me vencer? Tenho certeza disso Manda ver Vocês devem estar muito felizes com essa história É É isso aí Nós duas sim Ei, Leo Olha só Elas conseguem prender a respiração por 15 minutos Leo O que estão fazendo? A gente Você sabe Nadando Isso é demais Podemos viajar o mundo todo Maravilha Alguém conseguiu terminar o dever de matemática? A sétima questão é terrível Sentimos sua falta Por que não atender o telefone? E aquele projeto de geografia? É pra quinta-feira A gente vai ter que pegar firme nele Olha, Leo Não importa o que aconteceu com a gente É incrível Você tem que vir com a gente A água tá uma delícia Eu não vou, tá bom? Eu não pedi pra que nada disso acontecesse E parem de mim Chegou isso Ô, Cleo Dá um pulinho na praia Por quê? Por que que todo mundo quer que eu vá pra praia? Opa, calma aí Ai, fui mal Desculpa, eu tô um pouco nervosa O que que tem lá? Eu vi as primeiras tartarugas da temporada desovando aqui na praia Foi um show Nossa, que maravilha É, mas eu soube que uma delas ficou presa numa rede de pesca Enquanto voltava pro mar Ai, que pena Coitada dela Tchauzinho E aí, Cleo Quer dar uma volta no shopping depois? O que você acha? Não posso Não vai dar Cleo, olha Eu sei que esses fatos recentes te afetaram bastante Mas você não pode se esconder pra sempre Só porque Você é uma seria Olha só, eu não sou essa coisa Eu nunca gostei de água E nunca vou gostar E o que você vai fazer? Fugir da água pro resto da vida? Cleo Sobre esse negócio todo de sereia Dante, eu não quero falar sobre isso Eu não quero falar sobre isso Como pode dizer isso? É a coisa mais incrível que já aconteceu com a gente Provavelmente é a coisa mais incrível que já aconteceu no mundo Bom, e as tartarugas? 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 Parece que uma tartaruga marinha ficou presa numa rede de pesca hoje Isso é importante Não acredita nisso Você é tão hipócrita Por quê? Cleo Seu pai é um pescador São as redes dele que pegam as tartarugas Não é verdade O meu pai jamais faria isso Sério? Vamos, Jake Não vamos lucrar se não formos rápido Wait Lá 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 A CIDADE NO BRASIL Um pescador local confrontou hoje uma possível ameaça do fundo do mar. Um pescador comercial relatou incidentes que podem ter sido causados por um tubarão. Eles tiveram sorte de escapar de eles, mas eles não sabem o que pode ter causado... Cleo, seu pai está na TV. Eu pesco nessas águas há muito tempo e só tem uma coisa que causa esses estragos. O grande tubarão branco. Logo após os comerciais, teremos a previsão do tempo. Olha, você tem que ouvir isso, Cleo. O seu pai não pegou um tubarão. Era uma tartaruga. Nós cortamos a rede para soltar ela. Impossível. Meu pai não faria isso. É verdade, Cleo. Eu sinto muito. Que ótimo. Todos os pescadores estão doidos para pegar esse maldito tubarão. Tubarão? Não se preocupe. Se ele estiver por aí, vai virar sushi. Mas que zona. Vão procurar em todo lugar. Vamos nadar? Não, sem chance. É perigoso demais com esses caras por aí. Enquanto isso não passar, a gente não pode nadar. Juiz Net. Drica e Nanda me contaram sobre seu pai. Ótimo. Agora todo mundo já sabe que meu pai é um criminoso. O que você faria, Leo? Eu mudaria meu nome e mudaria para o interior. É isso que eu faria. Isso não ajuda. Ah, qual é? Pelo menos você esfria a cabeça. Sabe? Com esse negócio de sereia. Tá bom. Eu tenho medo. É isso que queria ouvir? Cleo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas você... Você é incrível. É capaz de qualquer coisa. Só porque eu tenho esses poderes... Não quer dizer que eu seja incrível. Eu não estou falando dos poderes. Você vai pegar aquele tubarão amanhã, pai? Talvez. O governo colocou uma recompensa. Todo mundo vai estar atrás dele. Se nós corrermos, nós o pegamos. Qual o problema, Cleo? Eu não estou com fome. É peixe? Pode comer. Eu já disse, eu não estou com fome. Eu peguei hoje. No esmeralda. É fresquinho. No esmeralda? Achei que você estava no seu barco. Para comandar três barcos, tem que ser flexível. Guns está no hospital e eu estou no comando do esmeralda até que ele retorne. Então você não estava no seu barco de manhã? Acabei de dizer isso. Então você não sabe o que estão pescando e onde estão pescando com ele. O Ed está no meu lugar. E eu confio nele. Ele não faria nada de errado. Pegue um, querido. Rápido! Não quero ser o último a sair de novo. Quero recompensar o que perdermos ontem. Temos um dia longo pela frente. Soltar as cordas. Vamos para a praia Patterson. Ei, aquilo é uma zona proibida. Estou usando as redes antigas também, John. Tem algo a dizer sobre isso? É, o chefe não vai gostar. Só tem um chefe aqui nesse barco, John. E sou eu. Fique quieto e faça o seu trabalho, tá legal? Cleo, o que está fazendo aqui? Qual o problema? Eles vão usar as redes erradas e vão para o lugar errado. É? É. Eu não vou permitir. Vai contar para as meninas. Por quê? Vai agora. Cleo? Ah, droga. Sir, ninguém sai hoje. Fiquem de olho naquele tubarão. É, o tubarão é o seu menor problema. Se disser mais alguma coisa, está despedido, entendeu? Quer o tubarão é o seu menor problema. Gost camera. Saúde. Tchau. E aí, tem tartarugas aqui. É? E daí? Não pode pescar aqui, é ilegal. Tom vai te pegar. Só se ele descobrir. Tá se metendo numa fria, cara. Olha aqui, não é uma tartaruga. Eu vou em frente. Parece mais aquele tubarão. Prepare-se, eu não quero bebe-lo de novo. Pessoal! Pessoal! A Cleo! Cadê ela? Ela... ela... ela tá na água. Até que enfim. Não, não... Leo, fala como uma pessoa normal. Vamos. Tchau, tchau. Você o pegou. É o tubarão. Está na rede. Traz-o para cima antes que rasgue a rede. Não vai fugir mais. Deve ser grande. Ele está lucrado. Está bem? Estou. Entra em pânico. Não sabia que podia aprender respiração por tanto tempo. Mas lembrei do que disseram. Mas lembrei o que disseram. E sabe de uma coisa? Eu perdi a conta depois de 16 minutos. Vamos, pessoal. Cleo! Algum problema? Pai, eu preciso te contar uma coisa. E você não vai gostar. Você se livrou da rede? Que rede, Ed? Você não me ouviu, Ed? Eu perguntei que rede. A rede que... John? Sim? Por que não me conta o que está acontecendo aqui? Com prazer, chefe. Criaturas Míticas do Mar. Alô? Sim, só um segundo. É pra você. E o seu novo emprego? No tanque de golfinhos do Parque Marinho. Aonde? Não, não. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, tá bom. Deu comida pra ele. Ah, me desculpa, eu só... Não, não, isso é bom. Ele chegou aqui há poucos dias e não deixa ninguém se aproximar. Qual é o seu segredo? Talvez ele goste da minha personalidade. Oi, como foi seu dia? Que horrível. Prova surpresa de matemática. Eu atendo. Alô? Oi. Você achou que valeu a pena? Ele ainda não deixa eu dar comida pra ele. Será que pode me ajudar amanhã? Posso. Você acha que o Ronnie vai fazer truques como esse um dia? Duvido. Ainda não tá comendo, ficando fraco, tá desatento. Não consigo ensinar nada pra ele. Ah, eu podia vir aqui e dar comida pra ele. Seria bom. Mas a maioria dos golfinhos, quando resgatados da vida selvagem, aprendem a ser alimentados muito rápido. Mas o Ronnie não. Ele não tá se adaptando. Pobre o Ronnie. É, uma preocupação. É incrível. Ele não foi treinado pra isso. Eu não sei o que aconteceu com ele. Tá na cara. Você tem um efeito estranho sobre esse golfinho. É como... Se fosse apaixonado por você. Anjos pro seu lado Pra te segurar e proteger Vou mandar anjos pro seu lado Pra te segurar e te proteger Eu admito. Ela canta bem. Aplausos para Miriam! Gostei. Que Deus. Isso mesmo, né? Você foi demais, Miriam. Eu odeio o karaokê. É um monte de amadores querendo seus 15 minutos de fama. Não passa de enganação. E nossa próxima candidata é... Cleo Sartori. Menos você, Cleo. Seria muito, muito boa. Mas eu... Eu não me inscrevi. Foi eu. Vai lá, você consegue. Não, não posso. Pode sim. Vai lá, nos deixa de orgulho. Essa vai ser boa. Vou parecer melhor ainda. Você vai se arrepender. Ela manda bem. Ainda não ouviu ela cantar. A gente se dava bem. Muito, muito, muito bem. E eu achei que ia durar pra sempre. Uh, cai fora. Me ame só por mais de um dia. E eu tenho certeza de que você vai ficar. Com os segredos do meu coração. Muito bem. Vamos aplaudir. A Cleo. Tudo bem. Eu avisei. Ridícula. Eu achei que você foi bem, Cleo. E aí, pessoal. Entre. Já tá tudo pronto. Várias bebidas. Eu pedi as pizzas. Legal. Que filmes você pegou? Eu achei que você fosse trazer os filmes. Boa noite, meninas. Eu não sabia que filme vocês iam querer. Então decidi não arriscar e trouxe um romancezinho. Mas eu trouxe dois de terror. O que você tá fazendo aqui? O quê? O que tá fazendo aqui? Então, se alguém pegar no sono... Eu vou tá bem do lado. Vai mesmo? Ah, olá, senhor Sartori. Eu estou de olho em você. Pai, Don. Seu pai me odeia. Meu pai odeia todos os meninos, Leo. Pare de se achar. Ei, que horas a lua aparece? Um, dois minutos atrás. Não, olhe para a lua. Eu preciso ir ao banheiro. Alguém de ver aí com você. Leo, eu vou no banheiro. Eu vou ficar bem. Dvd, karaokê? Estão afim de dar umas risadas? O que foi? Vão ficar sentados sem fazer nada? O que foi? E eu não vou facilitar nada pra você Porque você não facilita nada pra mim Eu tô nas nuvens Nas nuvens Porque eu tô nas nuvens Apaixonada por você Legal A gente pode cantar algo que não seja de 1985? Deixa eu tentar Pô, eu gostei O que é isso? Ela sabe cantar? Quem tá cantando? Tem alguma coisa errada Olha Mãos molhadas, mas nada de caldo A gente pode cantar algo que não seja de novo A gente pode cantar algo que não seja de novo Nossa, ela é demais Essa não é a Cleo Deve ser a lua cheia Quem tá cantando? É maravilhoso Cleo? Ela deve ter feito aulas E funcionaram bastante E aí, o que vocês acham? Você foi ótima Então eu canto bem? Eu canto bem de verdade? Olha, pra mim parecia bom Mas às vezes é difícil de dizer Cleo, precisamos conversar Cleo, escuta Você encostou na água E a lua chega a estar fazendo alguma coisa com você Eu sei cantar Cleo, acorda Você não canta nada Você tá com inveja Mas tudo bem Eu ainda gosto de você São minhas amigas E podem escolher minha próxima música se quiserem Chama o Leo Leo, você tá me ouvindo? O que aconteceu com a Cleo? O que foi? Eu não tô ouvindo Mas eu acho que eu sei o que aconteceu com a Cleo Ela é uma sereia Igual as sereias na mitologia A cantoria dela Seduzia os marinheiros pra morte Eu só espero que não seja tão grave assim Então o que a gente faz? Deixar ela trancada? O que? Não, isso não vai adiantar É melhor a gente deixar ela trancada aqui Esquece Ele tá viajando A gente tem que resolver isso sozinhas Não precisam fazer nada Essa é a melhor coisa que já me aconteceu As pessoas gostam de mim Me adoram Isso não é incrível? Fica aqui Não se mexa O que? Eu não tô te ouvindo, Cleo Leo, o que que é isso? Ei, você Fora Agora Não pode me proteger pra sempre Não, mas a gente pode e a gente vai A noite inteira se precisar Não, mas a gente vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Flash FM revelou uma nova estrela. Vocês não vão acreditar nessa voz. O nome dela é Cleo Sartori. Não acredito. É verdade. Enganação significa alguma coisa pra você? Por que não ficam felizes por mim? Como minhas melhores amigas, deviam me dar um pouco mais de apoio. Eu sou uma estrela. Vocês podem ser minhas parceiras. Eu não vou abandonar vocês. Eu atendo. Deve ser o Leo. Ah, não. A Cleo tá em casa. E o Leo? É, também. E o que tá acontecendo? Que barulho todo é esse? Não, não abre. Por quê? Aquele tal de Leo voltou. Oi pra todo mundo. Oi pra todo mundo. Explique-se, mocinha. São meus fãs. Cleo! 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 Quem são esses meninos na porta? São os namorados da Cleo. Já chega. Eu vou chamar a polícia. Não, espera. Por que a gente não negocia? Cleo! 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 Tá bom. Três de vocês podem entrar. Cleo! 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 Eu! Decidão lá. A Cleo tem talento. Ela precisa de um empresário. Podia ser eu. O mundo precisa ouvir ela cantando. Por favor. Absolutamente não. Eu quero vocês, seus amiguinhos, fora do meu jardim, agora. Eu acabei de aparar a grama. Pai, só tem um jeito, eu posso fazer um show no June Snack Café, pra todo mundo. Eles vão adorar. Fantástica ideia. Dois eu acho que não. Pensa, senhor Sartori. Não pode ficar com a Cleo só pro senhor. Ela pertence ao mundo. Pertence nada. Ela é a minha filha. Ela era sua filha. Agora é muito mais que isso. Acho que... Vocês três estão ficando malucos. O show tá de pé? Tá. Deixa comigo. Cleo, você não vai a lugar nenhum. Vocês três, a reunião acabou. Pra fora. Polícia. A minha casa tá cercada por adolescentes. Tá bom, eu espero. Mãe, pai, estão indo embora. É mesmo, estão indo. Cadê a Cleo? Com licença, por favor. Com licença, eu tô passando. Com licença, fica perto de mim. Com licença, abra o caminho. Com licença. Tem, mas quanto tempo de lua cheia? Não muito. Cleo, Cleo, Cleo. Cleo, Cleo, Cleo. Saiu da frente. Eu sou o pai dela. Ei, cuidado. O que tá acontecendo? É a Cleo, ela tá aqui, tá cantando. A Cleo, cantando. Que coisa linda. Eu sou o pai dela. Eu sou o pai dela. É uma coisa estranha. Espera, não vão, não. Dó, si, por favor, fiquem. Fica aqui pra ficar ouvindo isso, por favor. Acabou. Com certeza. Muito ruim. Achei que eles me amassem. Achei que eles me amassem. Eu ainda te amo. E vou amar sempre. Querida. Vamos. Oi. Cleo, eu só queria dizer sobre aquele beijo ontem. Eu tava... Bom... Leo, tá tudo bem. Não precisa ter vergonha. Eu sei que foi só por causa da lua cheia. E por causa do canto. Me desculpa. Será que a gente pode esquecer isso? Ah, sim. Claro que sim. Claro que sim. Nós somos amigos, não somos? Amigos. Claro. Tchau pra você, Leo. Pai, ai. Eu tenho trabalhado todo dia, o dia inteiro. E eu acho que eu tô quase descobrindo o motivo das suas transformações. Ô, Leo, a gente descobriu isso sozinhas. É, pra mim foram as caudas. Foram as caudas pra você também, Cleo. Não amolem o Leo, ele tá tentando ajudar. Exato. A ciência é a chave que abre as portas dos mistérios da vida. Mas, mas, vocês não ligam muito, né? Não. Olha, pessoal, na semana que vem eu vou ter uma oportunidade pra... Pra... Desencana. Leo, fala. Tá bom. Tem uma pessoa chegando hoje. Ela tá pesquisando sobre os golfinhos no Parque Marinho. O nome dela é Damon. Ela fez doutorado com 21 anos. Acreditam? Eu tô chocada. Atualmente, ela é uma das maiores especialistas do mundo em evolução celular dos mamíferos aquáticos. Se eu conseguisse ver as pesquisas dela... E como é que vai ter acesso a uma cientista como ela, Leo? Ah, eu tenho os meus métodos. Sem chance. Você não vai contar pra uma cientista de verdade sobre nós. Pessoal, sou eu, lembra? Eu vou tomar cuidado e... Como assim, cientista de verdade? Ela não pode saber da gente. E se ela quiser nos dissecar? E se ela levar a gente a público? Ela é uma bióloga e terá os equipamentos que farão com que os da escola apareçam com... Brinquedos. Se vocês querem respostas, eu preciso de acesso a ela e as pesquisas dela. E como vai conseguir fazer isso sem falar da gente? Talvez com o meu charme. Ai, não. Isso é sério. Qual é? Eu só tô pedindo pra que vocês confiem em mim. Tá bom. Precisamos saber o que aconteceu com a gente. Nunca vai conseguir encontrar com ela. Eu vou sim. Cleo? Leo, a gente não pode entrar aqui. Nossa. Falando de serviço pesado. Como você acha que ela é? Fica tanto tempo na água, deve parecer uma uva passa. Posso ajudar? É a doutora Damon? Sim, sou a doutora Damon. Eu sou o Leo McCartney. Leo McCartney. Leo McCartney? Foi você quem mandou 48 e-mails sobre a vaga de assistente de pesquisa? Sou eu, sim. Uau, você deve ser muito interessado. Você esfregou o chão? E como isso ajuda a gente? Pessoal, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho acesso ao laboratório dela. Eu só preciso de uma amostra de DNA. Pode ser... um pedacinho de unha. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu não limpei algumas bancadas. Aí eu pensei em voltar e... limpar elas. Tá bom. Tudo bem, eu... eu tô... meio ocupada aqui. Ah, sim, sim, sim. Eu não vou te atrapalhar. Eu só... vou dar um jeito nessas bancadas. Tá bom. É tudo o seu. Tá. Tá. Eu não vou te atrapalhar. Ah, eu só, eu só tava... Ah, relaxa. Eu sabia que você não ia resistir. Bancadas, eu já sabia. O que você tá olhando? Ah, nada, é só um negócio que eu achei na praia. É areia, sei lá, não, não é nada especial. Não existe essa coisa de nada especial. Tudo tem sua própria história pra contar. Oh, esse relógio tá certo? Eu tenho que ir pra escola. O que temos aqui? Meu Deus. Doutora Damon, acho que deixei a minha... Sua lâmina? Eu sei que não é areia, Léo. Na verdade, eu não sei bem o que é. Ah, é... É um projeto particular, sabe? Tá bom. Tudo bem. Eu vou fazer outro mergulho amanhã e... Preciso de ajuda. Quer fazer umas experiências? Ah, sim, vai ser legal. Te vejo lá. Tá bom. Leo, ela viu a amostra, teve coragem? Você não tá entendendo o caso, foi um acidente. Além disso, ela é uma cientista, é isso que os cientistas fazem. Entregam seus amigos? Não, comparam anotações, é isso que nós fazemos. Nós? Nós cientistas, a necessidade do saber é o que nos move, acreditem. Ela é legal. E se essa necessidade acabar de secando a gente? Ela não é assim. Eu tenho que ir. Eu falo com vocês amanhã, tá legal? Olha, o Leo não costuma ser estranho desse jeito. Bom, pessoal, quem não confia tanto assim no Leo, levanta a mão. Concordo. Vamos ficar de olho nele. A ciência não se resume só a satisfazer curiosidades, Leo. Tem que ter um propósito. Tem que trazer benefícios pra todos. Ah, sim, eu sei disso tudo. Só a ciência pode mudar o mundo, doutora. Leo, por favor. Se a gente vai trabalhar juntos, me chama de Linda. Linda? Por quê? É o meu nome. Ah. A gente precisa de tudo isso? Sim. Vamos usar quase tudo isso hoje. Outra coisa legal sobre a ciência, Leo, é que pra nós tudo isso é tralha. E aí, pra onde a gente vai? Acho que é pra Ilha Maco. Ilha Maco? Ah, não acho uma boa. Não tem nada lá. E é... Cheia de tubarões, daqueles bem grandes. Qual é, Leo? Você tem medo de tubarão? Eu? Não, claro que não. Ah, Ilha Maco é legal. Ótimo. Ele tá louco, completamente louco. Como ele pode levar ela lá? Temos que chegar lá antes deles. 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 Vocês acham que eu não iria perceber vocês me espionando? Cadê a confiança? Confiança? Eu acho que morreu quando você deu o nosso DNA para uma famosa bióloga marinha, Leo. Não, eu acho que foi quando ele concordou em ir com a doutora Baywatch para a Ilha Marco. Você foi longe demais, Leo. Vocês não confiam em mim. Depois de tudo que a gente passou... Eu tenho dado tão duro para resolver coisas básicas sobre por que vocês estão desse jeito e é nisso que dá. É, é a nossa vida, Leo. A gente está tomando cuidado. Você também devia. Querem saber o que eu acho? Que vocês são um bando de crianças. Pelo menos a doutora Damon é uma mulher e um pouco mais... madura. Leo. Está aqui de novo? Precisa viver um pouco. E você? Está sempre aqui? Essa é a minha vida. Bom, um dia espero que seja a minha também. Talvez mais rápido do que pensa. O quê? Leo, eu acabei de receber uma proposta de uma grande empresa para fazer uma pesquisa científica de seis meses no lugar que eu quiser. Sério? Nossa, parabéns. Você merece. Quero você na equipe. Você e eu. Será um trabalho em período integral, viagens, talvez até internacionais. O que você acha? Bom, eu... Eu já falei com seus professores. Há recursos para bancar suas viagens e você vai receber créditos pelo trabalho. Eu não sei, não. Aqui... Falar com seus pais, é claro. Mas preciso de uma decisão sua amanhã. Vou para o meu laboratório nas Ilhas Galápagos depois de amanhã. É lá que a gente vai ficar. Nossa. Nossa. Isso é incrível. Não é? É. É uma oportunidade única na vida. E o que você vai fazer? Eu não sei. Eu estou tão feliz que ela me acha inteligente o suficiente para isso. Ah, qual é? O que? Você acha que ela te quer pela sua inteligência? Não é bem isso que rola entre a doutora Damon e eu. Não, não é isso que eu quis dizer. E se ela só estiver querendo uma outra amostra? Não, não. Ela já esqueceu isso. O que... O que acha que eu tenho que fazer? Bom, é como você disse. É uma oportunidade única na vida. E é o que você sempre quis. E não tem nada que te prenda. Não é? É, na verdade... Você tem razão. Eu vou nessa. Valeu, Cleo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos ao nosso pedaço de paraíso. O abrigo dos golfinhos. Meu nome é Kylie e hoje vamos apresentar um show maravilhoso. As crianças vão armar. Acrescente água. O fenômeno da mutação celular espontânea. Essa não. O que a gente vai fazer? Cleo, o que está fazendo aqui? Eu só estou procurando um amigo. Desculpe, aqui é proibido. Ordens da doutora Damon. Estão tirando um monte de equipamentos caros daqui hoje. Ah, tá bom. Cleo. Fala. Não me deixa eu te pegar aqui de novo. Parecia um artigo para um diário científico, sei lá. Era a mesma coisa que você não parava de falar, Léo. Isso prova que ela ainda está com uma amostra de DNA. Era uma caixa branca de lâminas. E aí, Léo? Ela não pode. Parecia que ela estava estudando a caixa, fazendo o teste. Ela não faria isso. Está na hora de encarar os fatos, Romeo. Fatos? Vocês não têm fatos nenhum, Cleo. Você lê um trecho de um artigo que você nem entende. Entendi o suficiente para ver que era sobre o assunto que você sempre fala. E daí? Eu devo ter influenciado os pensamentos dela. Eu tenho uma personalidade muito influente. Por que vocês acham que ela me quer na viagem de pesquisa? Já passou pela cabeça de vocês que deve ter um motivo que ela valoriza a minha opinião? E você é o faxineiro. Ele pirou. Completamente. Temos que dar um jeito de entrar naquele laboratório. Ah, correção. Vocês têm. Eu vou perder meu emprego se eu for pegá-la de novo. Show! Doutora Damon? Léo? Pode ser sincera comigo sobre uma coisa? É claro. Você guardou aquela minha lâmina? Sim. Não que seja... Você disse sim? Sim, eu disse. Ela está aqui com as lâminas da Ilha Mako. Espero que um dia, Léo, você saiba um pouco mais sobre o lugar onde encontrou isso. Ah? Léo, você encontrou algo extraordinário. Células que mudam completamente sua estrutura molecular em contato com a água. Parece impossível. É impossível. Mas aqui está. Eu não consigo explicar. Temos que fazer muito mais testes. Você me roubou. Léo, me desculpe, eu te enganei, mas eu não tenho a intenção de te explorar. Por que acha que eu quero que você vá comigo nessa viagem? Pelo meu charme? Léo, pode pegar mais amostras dessas? E a confiança? Pode confiar em mim, para ser um bom cientista. Eu já disse, acredito no seu talento. Eu agradeço. Você ainda vai comigo amanhã? Posso dar uma olhada na sua pesquisa? Claro. Eu não perderia isso por nada. Não preguei os olhos essa noite inteira. Nem eu. Vocês sabem que ela vai conseguir arrancar tudo dele, né? O quê? De onde veio o DNA? Temos que pegar aquela lâmina. O Léo não ia entregar a gente assim. Eu acho... É uma natureza humana. Ele já entregou a gente. Você é a única que acha que não. Por que, Cleo? Eu só não acredito. O Léo é... Amigo da gente. Onde você vai? Eu vou falar com o Léo. Mesmo que seja pela última vez. Então? É o barco dela. Anda, se ninguém pode alcançar ela, a gente pode. Espera. Acho que isso pode estragar o motivo de todo o segredo. É. É verdade. Foi mal. Mas a gente vai deixar ele assim? Assim como? Ah, sei lá. Sair navegando sem dizer... Léo, você não foi. Bem observado, Cleo. Muito, muito bem. Pegou a lâmina de volta? Ela não te sugou? Vocês estão falando sério? Acham que eu ia cair naquele papo de bom cientista? Qual é? E as anotações dela? E tudo aquilo que eu vi? Quando ela abrir o arquivo, ela vai ver que ele acabou de ser apagado. Opa. Não, acho que a boa doutora e eu não somos mais um time. É bom ter você de volta, Léo. Obrigado, Cleo. Legal. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri